Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas novidades pra você ter aí na sua casa. E a novidade são os produtos da Betanin, uma empresa brasileira no segmento de utensílios de limpeza doméstica. E esse mês a Betanin está em aniversário, completa 75 anos de existência. Com certeza você já ouviu falar em alguns dos produtos que estão sob o guarda-chuva da Betanin. Esprebon, Noviça, Brilhos, Sunilux, Betanin GT e Beta Banho. E se você quiser ver mais produtos da Betanin e suas marcas, dá uma chegadinha lá no Instagram pra você ver os vídeos que eu já fiz com todos os produtos que eu já recebi aqui. Pra facilitar a sua vida eu vou colocar aqui embaixo, no box de informações, os links dos vídeos que tem lá. Ah, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba mulher mais de 40. Lá eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos fala. Mas antes de eu te mostrar os produtos, aproveita agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra você receber notificações de que tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, curte esse vídeo agora. Combinado? E aqui estão os produtos que a Betanin me mandou. E eu vou mostrar cada um deles pra você não perder nenhum detalhe e o que ele pode fazer na sua casa. E o primeiro produto que eu vou te mostrar é esse aqui, da Esprebon. Ele é um limpador multiuso orgânico. Possui bicarbonato e álcool. E esse álcool, ele é orgânico. Tem cheirinho de laranja e além de tudo, ele limpa, desinfeta, desencordura. E você pode utilizar em qualquer área da casa. Outro produto da Esprebon são essas esponjas. Aqui são duas esponjas que vem em cada pacotinho. E ela tem dois detalhes importantíssimos. Primeiro, ela possui íons de prata que protegem contra as bactérias com eficiência de 99,9%. Além disso, ela inativa o grupo de vírus do coronavírus. Então você deve ter uma na sua casa. Um detalhe importante é que essa esponja, ela vem com uma camada maior de espuma. E essa espuma é macia, que te ajuda na hora da pegada da esponja e também na durabilidade dela. E o outro produto que eu recebi da Esprebon é esse desinfetante de uso geral em aerosol. O aerosol é praticidade pura, né? E você pode utilizar em vários lugares, como superfície das mesas, antes e depois das refeições. Na parte do lixo, em vaso sanitário, toda aquela área. Pode aplicar na sola dos sapatos, nas maçanetas, nos corrimões de escadas. Olha, são tantos locais. Tudo isso porque esse desinfetante, ele elimina 99,9% das bactérias. E agora eu vou mostrar os produtos que eu recebi da Noviça. Um deles é esse aqui. Neutralizador de odores pra geladeira. Ele tem carvão ativado e fica na geladeira por até 90 dias. O mais legal é que tem um espaço pra colocar aqui a data e controlar o prazo dos 90. Recebi também esse neutralizador de odores da linha Closet. Essas bolinhas aqui, elas além de neutralizar o odor, também eliminam a umidade e liberam um cheirinho de citros. Você pode colocar em gavetas, dentro do seu armário, dentro de mochilas, bolsas e malas. Tá valendo tudo pra deixar aquele cheirinho bem gostoso. Outro produto da Noviça é essa pá para limpeza leve. Essa pá tem várias informações e vários detalhes que podem fazer a diferença aí pra você. Preste atenção. Primeira coisa é que ela tem essa base de 24cm, que facilita na hora de retirar o lixo do chão. Essa parte aqui, ela é com um silicone, que ao colocar no chão, ela encosta, ela cola no chão. E na hora de jogar o lixo, toda a poeirinha daquela mais fininha vai pra pá. Essa área dentada tem uma utilidade. É o momento onde a vassoura, depois que joga todo o lixo na pá, você passa nesse dentinho aqui, ó, pra limpar as cerdas. Na hora de guardar a pá, duas opções. A primeira é pendurar num ganchinho que vocês têm aí na sua área de serviço. Mas se você não tiver ganchinho, você pode guardar essa pá junto com a sua vassoura. A vassoura que você tiver aí, vou te mostrar como. É só você colocar a sua pá em qualquer vassoura. Não precisa ser necessariamente a vassoura da Betanin, porque a gente sabe que todo cabo, ele tem um diâmetro padrão. Você prende a sua pá e pode levar pra onde você quiser ou guardar aonde você quiser. Antes de continuar te mostrando os produtos, eu quero te perguntar uma coisa. Já conhecia algum desses produtos que eu mostrei? E a Betanin e suas marcas, você já conhecia alguma delas? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E o último produto que eu vou te mostrar é da marca Sunny Lux. E é uma escova com reservatório para banheiro. Ela tem vários detalhes que facilitam a sua vida. Pra começo de conversa, essa área que você pega é o reservatório. É aqui que você vai fazer a sua misturinha e vai colocar aqui dentro. Você abre a parte do cabo, coloca o líquido aqui dentro e fecha. Feito isso, você vai dar bombadas pra sua mistura e para a esponja. Essa parte aqui é emborrachada e conforme se aperta, vai entrando o produto pra esponja e você lava tudo. Terminou de fazer o uso, retira aqui atrás, aperta e bota pra lavar só essa parte aqui. Se você já tiver com a sua esponja muito usada, você pode fazer a compra só dela, só o refil. E aí na hora de colocar, é só você encaixar e tá pronto. A sua esponja pode ficar lá, ó, no seu ganchinho, só secando, pronta para a próxima faxina. Então esses foram os produtos que eu recebi da Betanin, aniversariante do mês de março. Eu queria que você me contasse desses produtos que eu te mostrei, qual que você ficou mais curiosa em conhecer. Me conta aqui embaixo. E se você ficou interessada em adquirir produtos Betanin e suas marcas, saiba que existe uma loja online que você pode comprar todos esses produtos. Chama-se Lots Home Shop e eu vou deixar o link da loja aqui embaixo no box de informações que entrega para todo o Brasil. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Então é isso, grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.